Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para uma videoaula, um vídeo curto. A nossa Bolsa volta a subir ainda esse ano. Essa é a questão para você, investidor de longo prazo, para você que quer operar na ponta comprada, todo mundo querendo ver a Bolsa para o alto. E olha aí, desde o dia 7 de 6 de 2021, que nós temos Bolsa para baixo, semanal diário e 60 minutos, e poucos papéis continuam fazendo tendência de alta, dificultando muito para quem só opera na ponta comprada. Então, fica por aqui. A gente vai falar de uns pontos importantes e você aprende um pouco mais a cada dia. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Pois bem, estamos aqui com o nosso mercado em um gráfico semanal. Cada candle desse, cada barrinha, representa uma semana de movimentação no nosso mercado. E aqui o que a gente vê, semana após semana, o nosso mercado para baixo, com pequenas tentativas de retomadas, mais tentativas frustradas. Por ora, o mercado ainda é para baixo, e agora estamos tentando fazer mais uma retomada, mas ainda não se confirmou. Para que a nossa bolsa retome a tendência de alta, muitos fatores precisam convergir. Primeiro, ambiente político, que não anda nada bom. Segundo, a nossa taxa de juros, que continua galopando para o alto. E isso aí desincentiva muito o investimento na renda variável e traz o investidor de preso de volta para a renda fixa. Entenda, aqui o que faz o movimento de verdade não é o investidor pessoa física, que compra para longo prazo, fazendo posições. Não, aqui é o investidor institucional que entra pesado, comprando ou vendendo, dando a direção no mercado. Enquanto esse investidor não sentir segurança em colocar o dinheiro na ponta comprada, ele vai continuar operando na ponta vendida. Tem os fatores externos e as expectativas de crescimento do país. O momento agora é um momento negativo, é um momento para baixo. Enquanto a gente não reverte esse movimento, a bolsa é para baixo. Podemos fazer aqui alguma retomada, fazer duas, três semanas de bolsa para o alto, depois voltar a descer? Sim, podemos fazer isso. Porque enquanto não tivermos um ambiente em conjunto que leva a bolsa para o alto, qualquer voo que a gente possa ver por aqui é voo de galinha e acaba rápido. E até o investidor de renda variável, que está na ponta da renda variável menos volátil, os fundos imobiliários estão aí, rapaz, olha, preste atenção, para baixo e o investidor vê o capital, o principal colocado no investimento de renda variável, para baixo. Mesmo que ele receba dividendo todos os meses, ele vê o montante total do dinheiro aplicado diminuindo. E isso leva o investidor a sair da renda variável, até mesmo dos fundos imobiliários, voltar para o Tesouro Direto. O pensamento é um só. Se eu coloco um milhão no Tesouro Direto, vou ter no final do período um milhão, mais a lucratividade. Se eu coloco um milhão na renda variável, mesmo que em fundos imobiliários, no final do meu investimento, vou ter até a lucratividade dos dividendos. Mas o meu milhão não é mais um milhão. E é por isso que os fundos também estão para baixo, seguindo o movimento completo da renda variável para baixo. E olha, esse gráfico é um gráfico diário, cada candle desse um dia. E aí a questão da recompensa versus o risco. Por que você vai assumir um risco maior na renda variável se você não tem uma lucratividade maior? O investidor que tem dinheiro de verdade pensa muito nisso. Eu sei que aos pequenos, sempre é dito, se você não vende, não perde nada. Mas entenda, se você coloca mil reais no investimento e ele desce 10%, você até consegue dormir tranquilo à noite. Mas se você coloca 10 milhões de reais no investimento e ele desce 10%, pois bem, pode ser que você não durma tão bem assim à noite e pensa nesse montante. O que dá para comprar com isso? Aí vem o custo de oportunidade. Com esse dinheiro dá para fazer um investimento que também te gera renda todo mês, sem esse risco todo. Entenda os motivos que fazem com que a renda variável se torne menos atrativa. Hoje o risco na renda variável está maior do que a recompensa e o investidor de peso gosta de recompensa maior do que risco. Dom e a solução? A solução passa pela política, ela se consolida no nosso cenário econômico e principalmente com a Selic parando de subir, estabilizando e voltando a descer e nós não temos panorama para isso. Nem tão cedo e os fatores externos também têm que colaborar. Enquanto isso, a gente lê e opera o gráfico e espera essa retomada para fazer excelentes operações. Muito obrigado, eu sou o Dom. Deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal. Até amanhã, 6 horas da manhã, com a pré-abertura de mercado, se Deus quiser. E aí E aí E aí Vamos lá.